Tem mais a ver com esse momento, amado. Essa é a... Ó! Vocês nem... Ninguém de vocês aí, só o Serginho, né, que conhece. Serginho também não lembra dessa. Ó! 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 Visto que canto na praia de Céu, no dia da pessoa que é a roupa do céu. Já me disseram como eu vou me pular, Só no dia do céu, o homem não me vai. Ó! Ó! Eu quero você como eu quero! Ó! Ó! Eu quero você como eu quero! Ó! 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 Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai me amar o pior Nem que eu te ensino Você vem melhor Longe do meu domínio Você vai me amar o pior Nem que eu te ensino Você vem melhor Longe do meu domínio Você vai me amar o pior Nem que eu te ensino Você vem melhor Longe do meu domínio Você vai me amar o pior Longe do meu domínio Não me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Que você precisa agilizar Total Longe do meu domínio Você vai me amar o pior Longe do meu domínio Não me pinhar Para eu peixe Me pule, me pule, me pule, me pule Passe na manhã Não precisa ser Mais alta Longe do meu domínio Você é meu filho Eu quero você Eu quero você Eu quero você Eu quero você No meu domingo Terá de mal pior Quem que eu te ensino Eu vou ser melhor De novo Conte no meu domingo Terá de mal pior Quem que eu te ensino Eu vou ser melhor Eu quero você Eu quero você Eu quero você Eu vou ser melhor Eu quero você Eu quero você Eu vou ser melhor Eu vou ser melhor Eu vou ser melhor Aplausos 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 Eu quero vocês! Aplausos 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 Até uma brisa, até uma brisa agradável fez, né? Aplausos Eu queria aproveitar aqui também pra agradecer a IPC, pra agradecer a TV Globo Internacional que nos convidou e nos trouxe aqui e é o Serginho Brás, muito claro que é amigo, parceiro, colega e é uma pessoa que está sempre nos prestigiosa. É um prazer estar aqui com ele em Tóquio e hoje fazendo esse show pra vocês que estão maravilhosos! Aplausos 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 Aplausos